Estamos aqui no município de Ribeirópolis, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do prefeito que está aqui ao meu lado, que é o Antônio Carlos, Antônio Passos Sobrinho, Antônio Passos, Antônio Passos que está à frente, mais uma vez, né Antônio Passos, dos destinos aqui do município de Ribeirópolis. Vamos começar essa entrevista já falando sobre a sintonia de poderes, quais são as expectativas, Antônio Passos, de relacionamento com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai tudo na mais perfeita hora. Nós temos sete, oito variadores, sete variadores e a oposição tem quatro. Está bom, assim, né? É, elegei uma mesa, o coronário me dá, mesmo os quatro de oposição concordou com a nossa chave e estamos vivendo aí. Eu acho que o Executivo Legislativo deve manter uma boa sintonia, seja o deputado, o vereador de oposição ou de situação. Ele vai criticar e tentar crítica àqueles, se tiver realmente razão, a gente vai dar para uma promotória. Muito bem, isso é trabalho de forma harmônica e autônoma. Isso é aquilo que muitas das vezes tem que estar fazendo na posição. Se isso é certo, aí a gente solicita que o certo faça um contraditório e senão a gente mesmo responde pelas redes sociais e vamos vivendo. Muito bem, Antônio Passos, você também, deputado, isso abre um leque, melhora o relacionamento, o entrosamento com o governo do Estado. Aproveitando aqui, que pedido você faria agora, de modo especial, ao governador Jackson Barreto? Para que ele destine mais ações, traga mais melhorias, mais benefícios aqui para a Ribeirópolis? Bom, nós estamos com um problema gravíssimo com a seca. Vamos dizer, se o Estado quiser colaborar com os carros-pipas para a gente distribuir a água, aos moradores que estão na zona rural, nós achamos bom. Como também outras atividades que o Estado desempenha, se quiser uma parceria com a Prefeitura, não temos problema nenhum. Nós estamos aqui de portas abertas e nós não pudemos prejudicar os municípios, temos um município. Prefeito Antônio Passos, nós que andamos todo o Nordeste brasileiro nos deparamos em situações difíceis. Uma delas diz respeito justamente à água, a recursos rígicos, a falta de investimento, enfim. E sobretudo falta de chuva, pelo menos dirigir ao céu e pedir chuva. Outro problema diz respeito à geração de emprego e renda. Prefeito, fica renovado o compromisso de oferecer àquelas empresas, àquelas indústrias que desejam se instalarem aqui no município de Ribeirão, incentivos para gerar emprego e renda para a população? Bom, por parte da Prefeitura nós estamos de portas abertas. Espero que também o Estado, por intermédio da Secretaria da Indústria e Comércio, também esteja. Nós tivemos uma parceria por mais ou menos 10 ou 12 anos aqui no município com a Azaleia. Há um ano e meio atrás, ela retirou-se do nosso município. E isso causou um impacto na geração de emprego dentro do município. Esperamos que outros grupos empresariais cheguem. Esse é o nosso sonho. E com isso, temos alguma mão de obra a oferecer àqueles que tanto necessitam. No caso da Azaleia, prefeito, a que você atribui essa retirada da empresa aqui dos municípios? Foi uma ingerência administrativa? Não, a Azaleia, ela manteve com o governo do Estado um projeto de isenção fiscal. Então, durante 10 anos foi dada a isenção fiscal à Azaleia. Em Ribeiro, em Freipau, em Lagarto e em Carira, onde ela mantinha unidades dessa indústria de calçados. Hoje, ela simplesmente limita-se ao município de Freipau. Nas outras três ou outras cidades, não existe mais a atividade da Azaleia. Acho que se o governo do Estado tivesse negociado, provavelmente nós teríamos um ganho. porque ela continuaria prestando serviço nos três municípios de onde desapareceu. E muitas das vezes você toma uma medida administrativa. E muitas das vezes isso não chega a prejudicar. Aqui nós tínhamos mais de 500 operários. Então, eram 500 famílias que estavam empregadas. Realmente foi uma penta muito grande, né? Ali em Freipau, são 800 famílias que estão lá na Azaleia. Enquanto ela vive lá, esse pessoal atende. Lagarto e Carira eram 400. O prédio ficou, que é no Estado, nos três municípios. E a Indústria foi embora para outras áreas do nosso país. Ficando mais de mil famílias desempregadas. No somatório. No somatório, por mais de mil. Bem, prefeito Antônio Passos, início de gestão, início de ano também. Estamos no curso do mês de janeiro, primeiro mês do ano de 2017. Sua mensagem é esse povo maravilhoso. Essa população guerreira, hospitaleira e gloriosa aqui do município de Ribeirópolis, visando uma perspectiva de futuro bem melhor. Eu espero não decepcioná-los, né? Estamos trabalhando no propósito de resolver os problemas. Nós sabemos que não é muito fácil administrar os municípios. Porque 70% dos recursos, oriundos de tributos, estão na mão do ente federal. Então, o ente federativo que tem menos recursos é o município. E isso, diante também de uma crise. Isso é a gigante de todo o país. Mas, esperamos que todo problema tenha uma solução. E que as coisas venham atrelhadas para mim o correto. A minha preocupação hoje é o quê? Manter a prefeitura funcionando, pagar o salário dos servidores em dia e tentar resolver os problemas na área social, na área da saúde e em outras áreas que cabe ao município abraçar. Mas, sempre com aquela perspectiva de ir à Brasília, de tentar, junto com os nossos parlamentares, algumas emendas, no orçamento da audião e realizar algum projeto que também venha beneficiar o desempelegado da nossa cidade.